Seu Antônio, o senhor é aposentado? Eu sou, senhor. Sou aposentado. O senhor recebe quanto do seu dinheiro? O senhor, meu dinheiro, eu não recebo, eu não recebo, não sei quanto é que eu recebo, porque meu dinheiro eu fiz um empréstimo, eu tinha coisa para comer, também eu doente, não sabe, sem trabalhar, sem fazer nada, porque no hospital, é que nem eu lhe digo, é dois dias em casa, dois dias no hospital. Usam a sonda aí, né? É, aí aqui, quando entope aqui, ó, eu não posso fazer xixi, a regia disse assim, entope, aqui eu não posso fazer xixi direito, quem que recebe esse seu salário? Meu salário, eu estou na mão da mulher lá no Bacabal. Não recebe mulher não, não é ela que recebe, não é ela que recebe, não é ela que recebe o dinheiro. O senhor não precisa nem lá, ela mesmo que recebe o dinheiro. Recebe, aí manda para mim, quando eu preciso, aí eu mando para ela me prestar 40 contas, 100 contas. E ela fica com o dinheiro todo, ela? Fica, porque... Por que que ela fica com o dinheiro todo? Porque, acho que, de um empréstimo que fizemos lá, um empréstimo que eu fiz lá, e pronto, ela fica com esse... E como é esse dinheiro? Eu não sei nem quanto é esse dinheiro que é o dinheiro lá. E esse empréstimo foi feito de quanto? Eu sei, eu não sei o que é fácil. O pede, ela tem a do cartão empenhado. Tá empenhado. Aí ela fica com o cartão lá, para receber. Aí ela recebe, ela recebe lá, tem desconto, desconto é 15% que ela recebe, que tem um negócio de um capital, que eu não entendo esse negócio de capital. Aí ele só manda 40 reais para ele. Manda, tanto que ele pede, é 200, é 500. É, é 200. É, é 500, aí eu pego. Aí o restante, ela fica lá com ela. Quem é? Quem é ela? Diz que é o desconto, Luzimara. Luzimara. Luzimara, onde é o cordeira? Ela faz empréstimo, é o banco, é? No banco não, na casa dela mesmo. Luzimara? É. Ela mora onde está, Luzimara? Sou eu. Eu não sei nem onde é que ela mora, quem sabe é o menino aqui, o rapaz aqui é que sabe, o meu rapaz que mora aqui mais eu, quem sabe de onde é. Aí todo mês ela manda o dinheiro para o senhor? Não, só quando eu preciso, não sabe, porque eu tenho precisão, sem nada, para eu comer, sem nadinha. O seu cartão não está com o senhor? Não está não. Aí eu mando para ela me arrumar 200, 300, aí ele me manda para mim, eu compro comestia, como, aí quando eu fico lá de novo, aí quando depois, quando eu estou com muita perreada, eu mando para ela me dar 200. Mas é emprestado esse dinheiro que você pega na mão dela? É, porque meu cartão está lá, não sabe, aí. Isso ainda pede emprestado ainda? É, meu cartão está lá, aí ela manda, ela manda o dinheiro para mim, mas vai ter... Que jeito é essa Luzimara? Ela é uma mulher alta, da Gato do Corpo, ela é, não é morena não, não, é alta. Ela mora onde vai acabar ela? Eu não sei nem direito não, quem sabe é o meu menino que mora aqui, aquele sábado eu vim.